A gente vai comprar sorvete e eu vou desse jeito aqui. Meu Deus do céu! Jesus! O negócio desse momento é que a Duda sumiu. Eita porra! Ela foi olhar não sei o que e sumiu. Me deixou sozinha. Meu Deus! Salve, rapaziadinha. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Loi. Está começando aqui mais um vídeo no canal. Rapaziada, hoje é o seguinte, a gente está aqui. Vocês gostariam dessa abertura aí? Rapaz, eu me dou. Homem-Aranha só assistiu a Homem-Aranha mesmo. Muito Spider-Man. Muito super-homem. Gostou? Spider-Man Homem-Aranha. Desculpa. Rapaziada, a gente está aqui no Riverside Shopping, que eu vou mudar meu visual de novo mais uma vez. Tá, não. Só fazer a mesma coisa que sempre. Legal! É, fazendo a mesma coisa que sempre, que é o quê? Repintar o cabelinho aqui de novo. Olha, já estamos aqui na frente do mundo, só não. Vamos lá. Tá passeando, né? E aí, linda? Gente, é o seguinte, era para a gente ter chegado. 11h30. Que horas são? Sou Cri. Oi, tudo bem? Cri. Tudo ótimo. Uma hora depois. Uma hora depois a gente chega aqui com a maior cara de pau. Olha aí, menino, tamanho da criança para fazer. Olha aí, meu filho, deixa para mim e já posso para a turma que eu vejo. A dúvida está falando que eu pareço com o personagem da turma da Mônica e eu não lembro. Desculpa, eu era mais Dragon Ball. Caralho, irmão. Olha aí, rapaziada. Parece comigo, caraca? Olha aí, gente, como de costume eu vou botar uma batazinha para ficar bonito. Ai, gente, antes de começar aqui a aventura, vai deixando o like aí no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito para não perder uma novidade, beleza? E vamos lá. Vai falar rápido desse jeito? Eu falei rápido. Comprar um tem direito, comprar outro não querendo. Tá bom, vou falar de novo. Então, rapaziada, antes de começar tudo aqui, já que a senhora ali se sentiu incomodada na minha rapidez ao falar, já vai deixando o like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tá bom assim? Para não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos, beleza? Beleza. Ficou bom assim, então? Posso. Incomodada com tudo, você não tá fazendo nada? Aí, gente, isso aqui que vai arder mais que não sei o que, daqui a pouco. Já tô sentindo o cheiro, arder meu olho já daqui. É sério, é sério. E aí, Dino, como é que tá o meu cabelo? É só. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Até o meu cabelo falando seis meses. Desde então eu vim sempre pintando, entendeu? Fevereiro, pintei de novo em junho, setembro e agora, quarta vez já. E aí, essa raiz preta aí dele tá crescendo aí, então. oi 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 meu Deus cantando música de novinho é engraçado gente não sabe ficar lá sendo acabou de dizer aqui que até esse negócio aí ó aqui não vai estar além de mais que me botar nele porque aquelas máquinas aquelas máquinas de filme para que não vai ter né então vai ser lá que eu vou fazer o demora duas horas ele ia demorar minutos agora eu entendi aí eu vou me sentir no filme então não é não dia de princesa aqui já tá tá vendo o olho até que ela acrimejando cozinha deixada aberta aí já é bem a terceira mão aqui já viu gente de tinta aí ela foi três vezes ele prepara a tinta que o cabelo tá grande ela tá ficando ouro já tá assim não botava pelo mim aí vai esquentar aí agora que o negócio aí pega fogo mesmo é um presente de natal aqui aí deu certo aí de novo e aí meu bem como é que eu tô tão bonita limpa a primeira capacete doido agora aqui ela faz que propósito é de propósito ela fez só de propósito só para tirar uma da minha cara e aí gente quando eu tô aqui nesse cabelo aqui sendo pintado né a linda aqui ó vai cortar o cabelo dela eu acho que tu não tem coragem já tá aí no processo aí processo de cabelo irirístico cabelo irirístico é é do meu dicionário meu dicionário é vai sair em breve em todas as livrarias melhores de farise né que a livraria que tiver meu dicionário porque ela é top mãe tá fazendo nossa minha mistura e para que sair ainda disse que na explicação aí cabelo irirístico aí só para isso mas se você der para tudo deixar calma o querer para levar para casa é só procurar a alessandra aí ó todas as redes sociais da alessandra aí viu instagram twitter youtube a todas essas plataformas digitais tá aí na descrição aí chegou a hora agora de cortar o cabelinho cabelinho na regra eita boa para tirar um dedo pessoal aí 14 e aí terminou mostrei 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 contou muito não né gente agora é o seguinte a gente vai comprar sorvete e eu vou desse jeito aqui meu Deus do céu e aí que que tá eu acho que a mulher vai levar uns pontos ai meu Deus começou já bora onde é mesmo é bem linda não tem sorte é bem pertinho que é o pessoal olha olha eu tô não tava ainda é por isso que tá uma galera verdadeira cabeça olha eu vou passar cara de mulher e vai ter que atravessar o chão mandar aqui um monte agora é tudo sumiu ela foi olhar no seu que sumiu me deixou sozinho você vê como a minha namorada é boa viu O transtorno bipolar é um problema que hoje é cada vez mais comum. Eu fiquei procurando tudo, eu fiquei com o maior cara de bunda olhando para o lado, cadê minha namorada, cadê minha namorada. Mas beleza, é isso aí mesmo. Jesus, abo marinho, cheio de graça. Como é essa? Agora estão botando a tinta, não é, Dino? Eu não acredito não, eu estou sorrindo aqui porque eu não estou acreditando. Ficou o quê? Azul! Acredito não, ela sabe. Ficou. Gente, não sigam ela. Eu vou tirar, não está mais na descrição, nem na rede social, tá bom? Não, não façam nada. Quer ver, está azul. Está muito azul. É, né? Azul. É sério, é sério. É sério, não, é não. Não, pô, é não. É não, está bonito. É assim mesmo, não é não, eu não acredito não. Está me trolando nela? Não, eu estou trolando. Mano, do fundo do meu coração, eu estou muito triste. Eu não acredito não. Aí vai ter que fazer o que, Alessandra, agora? Vai cair o cabelo. Não, não, pelo amor de Deus, não vai... Não exagere não. E Deus está azul, gente. Não sei o que eu sou. E tu está tranquilo, anda aí, né? Está nem aí, namorado com o cabelo azul. É, mas não tem nada mesmo, não, né? Que me abandonou sozinho no meio do chão. Caneta azul, senta aqui. Caneta azul, agora pronto, apelido, né? Rapaz, da ideia não, né? Cara, deu uma merda, né? A gente tem que ver que ela é sério. E aí, Alessandra, consertou? Ufa! Rapaz, quando ela falou, eu nem acreditei. Que assim, a gente vem aqui... Confiando, né? Confiando, né? Porque é profissional, aí eu vou lá. Então, eu vou lá, profissional, não vai fazer mesmo. Quando ela falou, eu nem acreditei. Bota pra gravar aí. Já tá gravando. Tá gravando? Ah, tipo... Então, gente, foi assim que ficou o meu cabelo. Não é esse penteado aqui que eu uso, tá bom? Foi a Alessandra que fez. Tá parecendo aquela madame. Então, a foto só o pulo, por causa do meu pulo. Agora a gente tá de saída, vou só pegar o dinheiro dela ali pra pagar, né, gente? Porque tem que pagar as coisas, a gente faz. Mas eu não sei correndo, hein? É uma rainha, todo mundo vai me achar com esse cabelo aqui. É verdade. Aí, meu Deus, só não tá quente na minha cara. Acabei chegar em casa, e aí a mãe tá aqui. Eu vou pegar a reação dela pra vocês, ó. Vem me deixar em casa aqui, ó. Tchau. Tchau. Tchau, gatinha. Tchau. Aí eu tô com a chave batendo na porta, aí. BORO! Gente, eu não avisei nada a mãe que eu ia pintar o cabelo, tá ligado? Onde é que tá? Ela vai vir agora. Oi? Tudo bem? Olha aí, meu cabelo aí, ó. Olha aqui, vem cá. Ei. O que que você achou? É um ridículo, rapaz. Não, mas diga aqui da Pai Mesa o que que você achou. É um ridículo. Fê e mim? Ah, não, não, porque é isso bonito. Tá bonito não, rapaz, só um pouquinho. Aí, ó, fi, tá cheiroso, ó, cheirei. Não, não. Ô, meu bem. Pelo menos ela não veio querer me bater nem nada, né, gente? Então, rapaziada, viemos aqui no Júnior. Manda um salve aí, Juninho. Salve. É, moleque lindo. Viemos aqui agora que eu vou cortar o cabelo, né? Pintei agora, cortar, ó, tá? Cortar só do lado, em cima eu vou deixar crescer, como eu falei pra vocês já. E aí, tá ficando com aquele preso, hein? Então, rapaziadinha, acabei de chegar aqui em casa, mano, e esse foi o resultado do meu cabelo, ó. Cortado, pintado, todo jeitinho. Esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você gostou ou não, do loiro, se combina comigo. Se preferem moreno, né, como era antigamente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se sim, já vai deixando o seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Ah, agora tô falando devagarzinho, tá bom? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Um beijão, é nóis e tamo junto. Ó o melanina lá atrás. Dá um salve. Ah, moleque. Valeu. Nóis. Tchau.